Música Ai ai, jantinha em casal, jantinha romântica Numa casa de carne super bem avaliada, cara Estamos no core de astronomia Um lugar especializado em dry ed E você tá vindo aí nessa tela maravilhosa Um lugar lindo Só a fachada desse lugar é incrível É um castelo logo na frente E aqui logo onde você entra tem uma rusticidade Nem existe essa palavra Mas eu gosto que eu vou inventando as palavras Vou mostrar o cardápio, vamos começar pelo que interessa Estamos no core, para começar Burrata, tartaro de angus, bolinho de tapioca Casinhas crocantes, croquetas de chouriço Alheira grelhada, morcilha artesanal, linguiça artesanal E saladas pra você que é uma pessoa que Ai, essa salada você tem que desear Furas verdes, camarão marinado, lula crocante, manga, tomate seco Tomate fresco, vinagrete, cítrico com mel Sensacional Vamos para o principal Panceta de porco, peixe do dia grelhado, costela nique, polvo grelhado, nhoque de abóbora Hambúrguer e dry ed, hein? Teijo do reino e bacon acompanha salada verde e batata frita Arroz de camarão, rigatom de toscana Vamos para o outro momento incrível da nossa vida Que é o momento que mais importa São as carnes Fraldinha red, bife de chouriço e os cortes especiais Que é especialidade da casa Que é o dry ed, New York strip, T-bone, prime rib e dry ed premium E temos o acompanhamento Purê de batata assada, farofa de bacon e abacaxi Farofa de ovos, sobremesas, churros, abacaxi, mel, folhas, tarta de queso Brownie, chocolate delícia, café com viscoso Bebidas doces, portos de nirvana, cerveza, taça Tomar sem canudo? Ah, quem toma uísque, toma sem canudo Pra sentir o aroma da bebida Quem toma uísque, toma sem gelo Caraca, agressividade Caramba Na verdade, eu acho que não é uísque não Não pode ser Foi mal, foi mal Não, se for, tá muito bom Não, 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 foi mal O que que é? Putz, eu não lembro Nossa, é muito bom É um, acho que é um licorzinho de alguma coisa Não sei, tá muito gostoso Prova essa taça linda Caraca, essa é agressiva Essa tem que comer com as duas, mas não dá mesmo Essa é o gin, né? Ah, essa tá bem suavezinha Aroma de selva, amor Aroma de selva Sabe o que quer dizer que esse drink é? Dovado Uma coisa que eu aprendi com o Vitinho Acessor do Dani Molo O gin não foi feito igual a vodka Pra ficar agressivo no drink É bem suave que ele tem que vir Essa bebida está espetacular E aqui você sente o cheiro Eu venho com a selva mesmo O cheiro de selva Vamos beber o outro Que eu falei que era whisky O outro você vai Gostoso? Ah, o outro é muito saboroso Hum, já vem com cheiro de limão siciliano Muito forte Você é louco É whisky sim Você acha que é whisky? Gosto de manteiga no final Nossa, mas o que eles fizeram Que ficou tão É whisky, cara Cara, se não for whisky É um licor Que tem o mesmo Eu posso estar falando errado Mas também é muito clarinho Pra ser whisky também Não sei Mas tá delicioso Esse aqui tá incrível Eu acho que é whisky Eu faço certeza Porque o whisky Eu tenho péssimas memórias com whisky Na verdade eu não tenho memórias Chegou os nossos bolhinhos de tapioca Eu gostei muito da apresentação dos pratos São pesados Difícil de pegar Olha que coisa mais linda, cara Esse bolhinho de tapioca Eu tô ansioso pra experimentar com esse molhinho Parece molhinho de tomate com pimenta do reino Aqui é agressivo, hein, cara Estamos aqui com a nossa querida burrata, cara Com o nosso molhinho em cima E uns tomatinhos sem sementes Pra não deixar água E temos aqui uma azeitoninha Junto mais um lugar orgânico Um lugar diferente Com o seu pãozinho artesanal da casa Pãozinho maravilhoso Que é bem macio por dentro Bem gostoso por fora Parece que quentinho Eu saio da chão asqueira agora Primeiro você, meu bebê Um bolinho de tapioca Você pôs em cima do meu guardanapo Quero experimentar junto com esse molhinho aqui Cara, que tem cara de ser espetacular E que esse molhinho... Ah, peraí, eu queria fazer um vídeo Fazendo isso, abrindo uma bolhinha Caramba, queijinho de tapioca, cara Espetacular Bolhinho de tapioca com dentro Com miolinho cheio de queijo Vou abrir pra vocês verem de pertinho Olha isso aqui Opa, temos um azeitinho Bem bonitinho o jeitinho Que ele veio aqui servido Coloca um pouquinho de azeite aqui Pra dar aquele saborzinho Sabe o que é um negócio interessante? Eu odeio azeitona Mas eu amo azeite Bizarro Vamos pegar nossa borratinha Pode deixar que eu como azeitona Olha que coisa mais linda Sendo cortada Parece um creme Olha a minha princesa Primeiro pedaço Gostou? Surpresa Demorou muito Esse é integral Eu quero comer esse aqui, ó Licença Pegou o meu, né? Vamos praticar Olha isso daqui Uma borrata cremosa, cara Um sabor delicioso Caramba Espetacular Me perdoa Você que veio pra ver um vídeo completo A gente só vai ficar nas entradas Pra gente vir outro dia e comer as carnes Nossa, amor Nossa, isso aqui tá muito bom Não, de verdade Dava pra ficar comendo isso aqui Já tô satisfeito Já só nas entradas Eu também Mas vou ter que pedir uma carnisona Deliciosa Chegou o nosso steak Angus Tartar delicioso Com mostarda de jão E chip de batata doce Olha isso aqui Cara, olha a finura Dessa batata doce Eu gosto que eu consigo fazer uma batata doce Tão fina e tão seca Ela é bem sequinha Nada de óleo Espetacular Você vai comer o steak tarta? Não sei Meu amor gosta muito de carne crua Mas ela quer uma carne crua maturada Com certeza vai ter um saborzinho Bem forte Parecido com bacon Afinal Não sei Vou ser bem sincero com você Esse steak Não é pra qualquer iniciante de carne Tem que ser uma pessoa que já é apaixonada Ama Porque ele é um sabor bem forte E é cru Então Assim como um inscrito meu Foi provar carne de cordeiro Achando que era um sabor De boa É um sabor mais agressivo E por mais que seja muito saboroso Gostinho de cebola Tudo É um prato que sempre tem que acompanhar alguma coisa Por exemplo Se tivesse só o steak Não ia ser tão delicioso Quanto vim com essa batata chips doce Pelo menos experimente a batata doce Não Vou experimentar um pouquinho Você vai comer um pouquinho? Não Vou experimentar um pedacinho Não sei se você vai gostar muito Não Eu acho que não vou gostar Porque eu nunca gosto A única coisa que eu gosto é a carpacete Curtiu? Gostoso Que bom Consegui fazer ela gostar mais de carne Não achei tão forte Ela tem um gosto mais forte Se você experimentar mais sozinha É que você come junto com a batata doce Se você experimenta assim Mas a batata doce está aqui pra isso Cara, eu amei o serviço que ele traz a carne na mesa Pra você saber o que você vai comer Temos aqui uma prime rib Que ela já vem com o peso do outro lado Você acompanha aqui 840 gramas Temos um tomahawk A carne mais gordurosa da mesa Você vê aqui a gordura dela vindo bem grande Que saborosíssima E o oção Que é a parte mais importante Que vem até aqui E temos a nossa tibone Que aparentemente parecia Ela está mais maturada Mas ela está linda também Pra diversificar Como a gente nunca comeu um tomahawk na churrascaria Vamos pedir esse tomahawk não Maravilhoso Tá preparada, amor? Pra comer 800 gramas de carne? Tô esperando ver o tempo que ela vai vir Porque vem tudo tão rápido Acho que você vai terminar de falar Já vai voltar pra cá Já tá vindo cara com ela Esse vídeo Tá sendo patrocinado Pela bem Esse daqui é o sem cafeína Pra você substituir qualquer refrigerante Zero calorias Sem nenhum corante Sem contar que esse sabor é delicioso Purple Guava Beer Essa bebida é sem nenhum Sem nenhum açúcar Esse energético tem super creatina Não esqueça de ir nesse Instagram aqui Segue lá, mano Fala bem pelo Gaba Pra eles patrocinarem mais vídeos no canal Entre nesse site BangEnergy.com Use o cupom GABA25 Assim você terá 25% de desconto Obrigado bem Vou ter patrocinado esse maravilhoso canal Fica com o vídeo aí Checando a temperatura agora Parou? Parou Porque tá Então tá friazinha ainda Tá bem uma passada Vai voltar pra grelha agora Exatamente Aqui ó O arco tá uma passada top Eu comeria ela assim já Tá grave Um pouquinho o osso na grelha É, um pouco o osso pra dar uma queimadinha Ó, só tamanho essa carne, cara Três dedão Gigante Agora tá sendo feito o nosso palmito Junto com a nossa deliciosa carne tomahawk Uh, tá quente Chegou deliciosidades aqui demais Temos o palmito a pupunha Temos aqui a farofinha de bacon Tomahawk maravilhoso Que foi grelhado Pedi já uns três ao ponto mais pra minha esposa Pra ela poder comer um pouco melhor Que eu conheço ela Ela gosta de, não gosta de tão cru Vou mostrar pra vocês o bife, cara Olha isso daqui, o ponto da casa Ah não, esse aqui é o teu Esse é o meu Esse é o teu É o teu ponto Calma aí, vamos lá Vou mostrar Olha o ponto da casa, rapaziada Olha esse ponto aqui Ponto espetacular Bife lindo Aqueles pratos Se fosse restaurante francês 300 reais Sacanagem Para que falta uma folha Estamos aqui com a maionese da casa Você pode ver essa coisa mais linda Maionese de batatas Com ovos E aqui uma farofinha de bacon Que você pode ver aqui Bastante pedacinho de bacon Bem gostoso Uma farofinha bem fininha Vamos dizer por assim E aqui temos o delicioso Palmito a cucunha Cortes maravilhosos aqui Se você quiser ver de perto Esse aqui é o palmitão a cucunha Quase que eu perco o palmitão Bom apetite pra você Que está acompanhando a gente Nesse canal maravilhoso Bom apetite amor Calma A ideia do prato quente é muito boa Um prato rústico Um prato Poxa Eu nem tinha pensado Que o prato quente O prato é pra comida não esfriar tão rápido Caraca Genial Porque a peça vem Querendo ou não Quase fria Porque o ponto da casa Ele é bem bem cru Vamos ver aqui Realmente é o que ele falou O ponto da carne tem que ser esse daqui Porque o miolo Ele é tão macio Que ele desmancha na tua boca Uma das melhores carnes que a gente está experimentando aqui no mercado É difícil de você opinar Quando você está indo nos melhores restaurantes do mundo É difícil isso Vamos experimentar agora Maionesezinha Realmente a maionese já vem com uma farofinha O mito deles é espetacular Qual que é a guarnição que você pediria? Eu sempre vou pedir maionese e farofa Porque acho que combina com churrasco Com churrasco combina muito E as guarnições deles eram bem light Você viu? Era legumes, cebola assada Legumes é bonito, mas ninguém come É Vai comer uma carne gordurosa Não precisa comer o legumes E a gente já comeu o legumes hoje Muito bem lembrado Eu gosto de pedir sempre a maionese Que eu acho que combina Se você for em qualquer churrascaria prime Churrascaria de alta qualidade Que é a la carte Sempre peça o palmita-pupunha Não tem um palmita-pupunha que eu me decepcionei Em alguma churrascaria Vou te falar, devia ter regulado um pouco nas guarnições no começo Depois de um delicioso dry-edged Tomahawk agressivo Que é a última vez que eu comi faz um ano Não Foi lá no coach a última vez Na casa da árvore a gente come o Tomahawk Caraca, tamo boizão, hein, moleque Caraca, estouramos no norte Mas não era um Tomahawk dry-edged Dry-edged eu nunca comi Primeira vez comendo aqui nessa casa Tu quer comer aqui o churras Vai que vai Não, eu vou comer Seu momento Comente o churras Comente o churras Vou provar primeiro o seu Porque churras é a minha sobremesa favorita Eu gostei que o churras ele veio meio meio palmita-pupunha Você gostou? Ele não veio o churrasão grossão Ele veio mais achatado É um doce de leite extremamente cremoso eu vi aí, hein Eu dispenso o sorvete Sorvete não, panacota O doce de leite é frio O doce de leite é frio? Nossa, muito bom Massa dos churras bem levinha Se o sorvete não é feito na casa Não vale a pena Não, eles compram em algum lugar muito bom, véi É um sorvete de leite espetacular Experimentou tudo Nossa, o churras tá delicioso Vamos lá Nossa, mas já deve pra sentir a maciez dele aqui Não, ele é muito gostoso Caraca, cara Vem doce de leite Porque a massa de churras normalmente fica encharcada de óleo, né E essa aqui tá sequinha Parece um panozinho Se você tá vendo aí Repara na Na maciez que tem aqui dentro do churras Parece que é cremoso a massa Parece que tem um recheio Parece que tem um creme dentro, né Caramba Pra ser sincera pra você Eu vi como se fosse ruim quando viesse a sobremesa Porque daí a gente não comeria A gente só esculacharia, né Mas é bom Eu amo esse sorvete denso Você quer experimentar o sorvete? Não quer experimentar? Quero Gostoso, né? A junção aqui, ó Churrozinho com sorvete Parece um sorvetinho de Flop Vamos lá Enquanto ela come o churros dela Vamos experimentar essa sobremesinha aqui Que vem com ganache Noja, derretando meu dedo Eu nem consegui pegar Nossa Eu tô ansioso pro sorvete de canamelo salgado E noja, dá pra ver que é o meu amarguinho Essa farofinha castanha O churros é melhor Eu nem comi, mas o churros pra mim é sempre... Você percebeu no meu 1, né Não, é porque eu não sou tão fã de coisas de chocolate Eu sou, muito fã Esse aqui é o meu amargo pra não ficar enjoativo Porém depois que tu come os churros doces pra caramba Agora vamos ver o sorvete de canamelo salgado Ele já é mais a base de água, que é o jeito Por quê? Tinha feito estranho, cara Por quê? Salgado? Não é estranho, é diferente Já que não tem que comer junto Pra dar o... Caraca A liga Parece um pistache Diferente o sabor, não é? Ele é salgado Porque eu acho que ele é de amendoim, não é? Não é, ele é de caramelo Caramelo? Caramelo salgado Porque amendoim deixa um pouquinho salgado É tipo paçoca, fica aquele salzinho, né E esse sorvete, eu não consigo parar de comer Mas é bem diferente Eu tô chocado com esse sorvete É sério, porque ele não é incrível Mas é bom Mas ele não dá vontade de comer de novo Não dá ou dá? Dá vontade pra comer, tá ligado? Ele não é um sorvete maravilhoso, né Aquele sorvete, mas é... Por isso que eu te falei, estranho Nessa sobremesa eu não vacilei Aquela sobremesa de churros Ela detona o seu chocolate Não, churros não precisa nem me oferecer mais nada O churros é cremoso, crocante, saboroso E ainda comprei um sorvete de leite que é espetacular, cara Tô muito feliz com a sua decisão Parabéns Muito bom Acabei não filmando a comanda pra vocês Mas temos aqui as nossas entradinhas Nossa carne 176 Lembrando que dá pra umas 3 pessoas 3 porções aqui Mais as duas sobremesas Um total de 388 Já está na casa 13% 438,44 Bom, saindo desse lugar maravilhoso Muito obrigado Até uma boa noite Eita, ficou apertado aqui pra gente passar Ainda mais depois que comeu Que lugar maravilhoso Que lugar lindo Finalizando nessa linda noite de São Paulo Terça-feira maravilhosa Restaurante topíssimo Olha esse lugar aqui atrás de mim, mano Olha que coisa mais linda Eu não tenho nem como falar Ambiente espetacular Um ambiente 10 de 10 É uma pena que eles estão no meio de um bairro aí Residencial Então fica mais difícil de achar Esse lugar incrível Mas é muito bom poder mostrar pra vocês Eu vou tentar arranjar um sorteio pra nós Se você quiser já vai no Gabafoods aqui Qualidade de atendimento, cara É difícil de falar Que o Metri estava na nossa mesa ali O tempo todo Aquele cara incrível Ele vem e mostra as carnes antes de vir Isso é a primeira churrascaria que eu fui Na minha vida Que o cara fala Pô, qual que você vai querer? Você escolhe sua carne Antes de vir pra tua mesa Cara, achei isso espetacular Achei isso muito louco mesmo Tipo, qual que você quer aqui? Então atendimento 10 de 10 Qualidade de comida Não tenho nem palavras Mas uma 10 de 10 Preço 3 a 4 cifrões É um preço bem alto Porque é um dry edge São carnes extremamente altíssimas Porém É compatível com o que ele está servindo ali pra gente Então temos uma noite maravilhosa A pergunta pra você, meu amor Você voltaria nesse lugar incrível? Com certeza, meu amor Eu voltaria aqui de dia Sim Porque de dia Isso daqui deve ser uma beleza Estrondante Estondiante Maravilhosante Dá pra comer aqui fora Imagina a gente comendo ali Olha que maneiro Vamos trazer algum inscrito aqui Vamos trazer um inscrito aqui Vai ser maneiro Um inscrito que nunca foi numa churrascaria Olha, rapaziada Você que ficou até aqui Deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Tá uma noite fria Dorme de concha Hoje é o momento de abraçar a grata Gaba Gaba Dá like Dá like Dê seu like Dê seu like E se inscreva no canal É isso aí Mais um vídeo Do Gaba